O que você tem que fazer pra vender hoje na internet? Pessoas chegando e pessoas atravessando a jornada de compra, como eu falei anteriormente, e chegando lá no final do funil. Agora eu vou perguntar pra vocês, se 100 pessoas entram aqui no funil, quantas saem aqui embaixo? 1,4, geral, só que na moda é 1%, porque moda não é algo tão simples. Não é tipo, estou precisando de um celular, vou entrar no site, vou comprar um celular, vou pesquisar mais barato, vou entrar e vou comprar. Não é, a moda é mais complexa, você vai navegar, você vai ver, você vai olhar um site, no outro, olha uma marca, olha outra, conhece uma, conhece outra, é muito mais complexo. Então a taxa de 1% pra uma marca de moda é muito bom. De 2% é maravilinda, maravilinda. E eu já tive uma taxa de conversão de 2%, maravilinda, assim, é de dar risada, é de falar o house, uau. E um dos motivos da minha taxa de conversão ter caído pra caramba é culpa de vocês. É culpa de vocês. E eu perdoo vocês, tá tudo bem, eu perdoo vocês. É que quanto mais, e claro que a culpa é minha, né, primeiro é minha, né, eu tô brincando aqui. Quanto mais conteúdo eu gero, quanto mais exposição eu dou pra minha marca, né, nessa criação de conteúdo do projeto de verde marca, mais pessoas conhecendo ela e, de certa forma, tendo como referência, mais pessoas entrando no meu site pra ver o que eu tô fazendo. Isso não só ferra o meu algoritmo, como estraçalha ele. Por quê? Tem pessoas de todos os nichos entrando no meu site. O meu pixel, ele não sabe pra onde ele olha. Olha, o meu algoritmo, pra mim fazer anúncio, ele tá perdidão, ele não sabe pra onde olha. Muitos de vocês compram no site da minha marca pra conhecer o produto e tal, só que vocês não têm nada a ver com o público-alvo e nada de errado com isso. Pode comprar, aproveita. Inclusive, aproveita lá na categoria Outlet, tem vários produtos lá em liquidação, tá? Já fazendo um jabá aqui. Lançamento não tem desconto, só pra dar, já fica a deixa aqui também, que é assim que tem que ser. Então, vários de vocês compram, só que o comportamento de vocês na internet é muito aleatório. Porque tem pessoas de tudo quanto é tipo, não tem um padrão. Ou seja, o meu algoritmo, ele pira. E a taxa de conversão, ela despencou. Consequentemente, a gente tem que dar um jeito de continuar vendendo. E se eu tenho que fazer uma escolha, né? Ou eu ajudo outras marcas ou eu vendo o meu e-commerce. Não quer dizer que eu vá parar nada disso, muito pelo contrário. Minha marca tá crescendo pra caramba. Só que o que eu tenho que fazer? Olhar pra isso e ver qual é a melhor rota para continuar crescendo, continuar vendendo, continuar ganhando dinheiro. E aí, com tudo o que aconteceu no último ano, pandemia e tal, eu contratei uma consultoria estratégica. E a gente viu que a gente precisava trabalhar de outra forma. E a gente acabou licenciando a marca. Com o licenciamento da marca, o meu markup caiu de 4, 5. Sim, galera, eu tinha um markup de 4 e 5. Hoje, meu markup é 3. Ou seja, eu tenho uma margem menor, porque eu vendo muito... É que é algo mais complexo pra explicar pra vocês o que vocês entenderem, tá? Lá no canal tem um vídeo onde eu falei sobre licenciamento, mas não tá bem explicado essa parte técnica. Mas assim, eu comprava por 20 e vendia por 100. Agora eu não compro por 20 e vendo por 100. Eu compro uns 35, porque aí é Rorts, é licenciado. Eu pago o preço do lojista, tenho meus descontos ali, que é imposto. Um pouquinho aqui, um pouquinho do Rorts ali, um pouquinho da comissão do representante. Aí vai abatendo, eu consigo ter um desconto, mas meu markup ainda é 3. E com um markup de 3 e um CAC de 20%, entre 15 e 20%, eu não tenho margem pra erro. Se eu não tenho margem pra erro, eu não posso escalar muito. E se eu não consigo escalar aqui, eu tenho que escalar por aqui. Então, por isso que eu mudei alguns rumos da minha marca e da minha estratégia. E com a sua é a mesma coisa. Você tem que seguir o caminho que dá mais resultado, mas pra isso você tem que conhecer o caminho. Você tem que saber pra que lado você vai. E eu, sinceramente, eu fiquei perdidão, cara. Perdidão nisso da pandemia. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu abri uma loja. Eu abri, eu dei início a uma rede da minha marca. Ia franquear e tudo, abri uma flagship legal pra caramba no shopping e tal. E aí, 11 meses depois, uma loja hoje no shopping demora uns 2 anos pra se pagar se o negócio for bem, né? Em 11 meses de loja, a loja, assim, o projeto daquela franquia tava basicamente consolidado. E tava quase se pagando. Aí veio a pandemia. E aí, eu resolvi fechar. E eu ia investir ali. Eu ia ganhar tração ali abrindo lojas, tendo mais pontos de venda, né? Lojas próprias, lojas franqueadas. E aí, veio a pandemia e eu falei, ué, o que que eu faço agora? Porque já era, né? Shopping, loja física, por enquanto, já era. E, de fato, aquele shopping ficou 4 meses parado, tá? 4 meses parado. E aí, eu não sabia o que fazer. E o que que eu fiz? Contratei uma consultoria estratégica pra me ajudar, né? A entender o que que tava acontecendo no meu cenário, no meu mercado. E a gente decidir junto quais seriam os próximos passos da marca. E aí, a gente foi pro licenciamento e falou assim, beleza, a gente vai continuar vendendo e-commerce? E vai. A gente vai parar com o marketplace. A gente vai fechar a loja multimarca. Também tinha uma loja multimarca. Também tinha outras marcas dentro do meu grupo, tá? A galera hoje mandaram pergunta no Instagram, lá na caixinha de perguntas. Por que que tu não abriu teu próprio grupo? Aí, eu falei, porque eu não sou o Superman. E eu já tentei, já iniciei meu grupo. Eu tinha várias marcas. E tinha marcas que queriam que eu licenciasse elas. Inclusive, algumas oportunidades surgiram pra mim licenciar marcas gringas na minha empresa. Eu licenciar marcas. Mas eu entendi que o meu jogo não era esse. Meu jogo não é indústria. Meu jogo não é chão de fábrica. Meu jogo é branding, é marca. É gerar venda. E aí, com tudo isso, né? A gente entendeu que a gente teria que seguir ali o caminho do B2B. Escalar mais vendendo no B2B. E a gente começou a desenhar nossas estratégias pra aumentar nossos pontos de venda. E, consequentemente, o nosso faturamento. E vem funcionando muito bem. A gente tá com, eu acho que, 10 representantes já vendendo a marca lá no grupo, lá no licenciado. E estamos crescendo, abrindo bastante o ponto de venda. Então, vem funcionando muito bem. O e-commerce continua funcionando, normal. A gente só não tá escalando mais. A gente estabilizou ali. Tem um número X que a gente tem que alcançar. E é isso. A gente tá contente e satisfeito, porque o nosso foco agora é mais pontos de venda. É mais venda no Multimarca. Se você tá gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal. E também deixa o seu like. Sempre que você deixa o seu like, você tá ajudando o canal a crescer. E, com certeza, o canal crescendo. Eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês.